E aí galera, beleza? Eu sou o Tony Guita e vamos trazendo mais vídeo aqui para o nosso canal. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou trazendo aqui um kit bem das antigas que eu mexendo aqui nas minhas coisas, eu baixei ele, achei ele legal demais, né? E eu remasterizei ele todinho, né? Eu coloquei um sanfona, botei ele, tudo de peça nova, botei uns loopzinhos para ficar bem bacana mesmo, né? E eu fiz ele todo completo e vou disponibilizar para vocês se vocês gostaram, né? Eu só quero que vocês comentem aqui se você vai achar bom ou não, né? Deixa o seu like que é muito importante, mas o comentário também é muito importante. Comente aí qualquer coisa que você quiser, né? Eu vou mostrar aqui o kit para vocês, a demonstração, né? Mas ficou bem bacana mesmo. Então eu só vou disponibilizar ele quando vocês comentarem se vai querer ou não essa maravilha, beleza? Tamo junto, fica aí com a demonstração. Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.